Dá uma olhadinha, olha só. Olha isso! Uhul! Olha lá! Olha, radicalizando, hein? Aplausos para a Raíssa! Tá boa, Raíssa! Você cresceu, hein, Raíssa? Já faz quanto tempo que você anda de skate? Quatro anos. Quatro anos? E quem te ensinou? O amigo do meu pai. O amigo do seu pai? Sim. Aroldo, você... Anda de skate também, não? Raíssa, me fala uma coisa! Eu gostei, meu amor! Eu gosto de falar de andar de skate. Como que você consegue ter o tempo de pular pra fazer aquele negócio lá que eu... Ela é uma fada radical. Ela perguntou como que você consegue voar junto com o skate e pular junto com ele ao mesmo tempo. Pular, como dá pro tempo dele dar pirueta lá? Ela tem que ter muitos anos de treinamento. Ela disse que tem que ter muitos anos de treinamento. Eu sei! Nossa, cara, mas só pra mim, eu acho muito legal. Dá só uma olhada nesses obstáculos que ela consegue passar, olha. O que é isso? Olha só! O que é isso? Lembrando você em casa, não tente fazer o que a Raíssa tá fazendo. Precisa de treino, né, Raíssa? Exatamente. Na época que eu me aventurei no skate, agora era muito ruim. Sério, eu levei um ano pra aprender o flip e mesmo assim, muito, muito ruim mesmo. E eu acho muito legal, porque, meu, você pula as coisas muito alto sem medo, né? Eu tinha medo de pegar corrimão, assim. Ela é muito boa. Ela tinha um medo muito grande. Quer ver? Olha só essa. Olha, olha isso. Muito legal. Eliana, eu nem sei conduzir o skate. Impressionante, né? Ela é muito boa. Boa! Gostei de ver, Raíssa. Obrigada. Qual que é teu objetivo? Meu Deus do céu. Que sagrada. Você que tá bem, menina. Eu já quero. Nossa. Você não quebrou nada, não, né? Você quebrou nada. Que nervoso. Desculpa. É aqui que eu joguei no câmera aqui. Aqui, ó. Desculpa. Aqui. Vai sentar. Ai. Quero saber se vocês curtem ou não curtem, Raíssa. Aqui. Eu posso te dar um abraço até o amor? Ot, vai lá. Vai lá. Obrigada. Estamos de volta. E hoje você vai curtir o Minha Mulher que Manda. Três casais vão tentar fazer um prato digno de elogios do chefe Bertolazzo. Que receita é essa? É. Então aqui a gente mostra pra você. Olha só. Aqui. Vamos ler. A aula de leitura com o Arthur. É a maior linha de antenas digitais no mercado. Toma. Toma, Verrila. Lê aí. Tá, bora ver aqui, Márcio. O sinal analógico será extinto. Você nunca mais assistirá a TV do mesmo jeito. Toma, tua vez agora. Lê. Lê aí. Tá de relógio, olha. Quantos aninhos você tem? Dois. Ai, meu Deus. Cadê o papai? E cadê a mamãe? Tati? Como chama a mamãe? Pai. É. Como é o nome da mamãe? Hã? Mas é a mãe mesmo? Esqueci, ele só chama de mãe. Luana. Luane. E o nome do papai? Como é o nome do papai? Nê. 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 Nê Civaldo. Dê. Dê. Ele tá lendo. Arthur, você gosta de ler? Eu gosto de ler, Liana. Eu gosto de ler, Liana. Oh, meu Deus. O que que você gosta de comer? Picanha. Picanha. Picanha? Picanha. Ixi. Ah, tá com água. Dá pra ver pelo tamanho... Picanha. Picanha.